Música Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a Galega Nós vamos mostrar O que a gente leva na Galega Como a gente vive, a nossa casa pra vocês Nós vamos fazer um vídeo especial pra isso Vai estar linkado aqui no cantinho Também ver o que está sujo, o que está limpo O carro ficou um mês parada Eu estou indo comprar um pãozinho pro café da manhã Que a Mia ainda está na cama Música 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 Aqueles que perguntam como a gente faz pra lavar roupa na viagem Todas as casas que a gente está se hospedando Tem máquina pra lavar roupa, pra secar Então a gente não tem nenhum problema com isso Mas pra aqueles que vão viajar, por exemplo E não ficam na casa de pessoas como a gente Aqui nos Estados Unidos tem muito Muitas lavanderias como essa Está aberto Todos os dias do ano Das 6 da manhã Às 11 da noite Música Pra lavar roupa aqui 2 dólares e 75 centavos Pode lavar roupa Aqui pra secar, por exemplo A cada 7 minutos 25 centavos Então em média 15 minutos Se gasta 50 centavos É fácil e prático O interesse aqui é comprar o pão Que a Mia já está na cama lá esperando o pãozinho Música Chegamos no ponto mais... Um dos pontos mais conhecidos de Portland Que a gente ainda não tinha visitado Que é esse símbolo aqui Que fala Keep Portland Weird Por que isso aqui é tão famoso? Duas cidades nos Estados Unidos tem esse lema Portland e Austin Os dois falam Keep Portland Weird E esse weird é de estranho em inglês E eles falam isso porque querem que a cidade se mantenha Só com as coisas locais Por exemplo, cafés locais Restaurantes locais As pessoas aqui elas são contra a... Cadeias de restaurantes Lojas de departamentos gigantes Então eles querem manter a cultura das coisas locais E eu acho super legal Um lugar que a gente não tinha conhecido aqui em Portland ainda É o Saturday Market E nosso último dia aqui na cidade A gente veio conhecer Música O Saturday Market é uma feira Que acontece aqui em Portland São os domingos e tem várias tendinhas de artesanato Tem lojinhas de comidas E música ao vivo Néomi? Sim, tá muito frio e tem muita coisa de tricô e crochê E coisas assim O que tu achou? Tu achou que era isso ou esperava algo diferente? Eu achei o artesanato assim Principalmente o tricô que eles fazem As meninas fazendo uns tricôs assim bem feios No Brasil quem faz tricô tem muito talento Eu não sei se tricô ou crochê Mas tem muito talento e faz umas coisas muito bonitas Aqui eles fazem uns negócios bem rústicos, sabe? E coloca na cabeça, vende por 30 dólares e pronto acabou O que é o rústico? Vamos ver o cara que ela me mostra o que é o rústico Vamos ver o rústico Isso é rústico? Não sei, eu achei assim bonito Rústico, né? Rústico Realmente Portland é uma das cidades mais estranhas que a gente conheceu na viagem Prova disso é a lojinha que tem aqui atrás de mim Que é uma lojinha de cabeças Head Shop Cabeças de animais, cabeças de extraterrestres Cabeças de seres que eu nunca tinha visto na minha vida Com vocês agora a lojinha mais interessante Que eu achei aqui na feira É tudo bijuteria feita com garfos Olha o dono da lojinha Uma saia Uma saia É bem rústico, né? É só metade de crochê Metade de reciclado A gente já andou por todo o Saturday Market no domingo E agora a gente vai encontrar a Clara, a Sean e o Peter no FoodCard Música 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 Sônia Sônia Jantar bem americano Batatinha E uma cerveja Coca Coca Diet, né gente, claro Eu pedi um grilled cheese Grilled cheese É um sanduíche, um pão de forma Tostado dos dois lados Com bastante queijo dentro Eu pedi dois tipos de queijo Um que chama Pepper Jack Deve ser um pouco apimentado e uma cruciada. A gente está em casa para não se despedir, nossos hostes aqui, a gente ficou um mês aqui nessa casa e agora é essa última noite aqui. Triste. Ele não gosta de ser puxado ou puxado. A gente está muito feliz. Todo mundo está falando e ele está olhando para a câmera assim. Nossa passagem por Portland acabou, infelizmente. Mas a viagem segue. A viagem segue porque sempre tem mais lugares no mundo para a gente conhecer. Mas Portland foi mais uma daquelas cidades super especiais. Mas por quê? Porque a gente conheceu só gente legal aqui. A gente veio para ficar quatro dias, a gente acabou ficando quatro semanas aqui na casa da Caxé e do Peter. Isso mesmo, quatro semanas através do Couchsurfing. A gente aproveitou bastante Portland. A gente aproveitou bastante amizade com eles. Chegou como estranhos e estamos saindo com novos amigos aqui de Portland. Vários novos amigos. Portland vai estar no nosso coraçãozinho aqui para sempre. E se a gente pudesse escolher um lugar para viver seria Portland. Mas vamos seguir porque existem mais lugares para se visitar, mais pessoas a se conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o like. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. A gente já está indo dormir porque amanhã a gente acorda cedo. Qual é o próximo destino? O próximo destino você vai ver no próximo vídeo. Tchau!